Música Estamos no Viva La Fruta para mais uma dica saudável e prática, não é isso Ana? É, hoje a dica vai ser mais prática do que os processados, porque aqui já está feito, é só consumir. Aqui a gente tem a saladinha pronta, o pessoal que trabalha aqui perto sempre pega, já vem tudo prontinho, é só você abrir ela, temperar e comer. Aí a gente tem de palmito, tem de presunto, tem de peito de peru, tem de atum, o pessoal que está de dieta só no atunzinho. Aí a gente também tem aqui, já para consumo, tabule, é uma delícia ele, eu sempre misturo com franguinho, fica uma delícia. Já a cebolinha, o molhinho de cebola também já pronto, é só comer. Ovinho de codona já temperado para aperitivo, muito bom. Ah, berinjela? Antipastos, olha que delícia. Olha que gostoso. Só abrir, colocar e usar de aperitivo. Aqui a gente tem o queijinho ralado, já que a gente rala o queijo aqui mesmo. A gente rala aqui, já vem raladinho. Legal, super prático. É, e ralado de várias formas, tem aquele ralado bem raladinho, o ralado aqueles que tem a tirinha, é, o mais grossinho, assim, ó, o pessoal que gosta dele ralado dessa forma. Parece um macarrão. Sim, é, parece um fiozinho de macarrão. Um macarrão. E tem as sopas, que fazem muito sucesso aqui, já prontinhas. Mas é que hoje aqui a gente só tem o caldo verde, mas a gente sempre tem creme de queijo, creme de mandioquinha com carne, creme de abóbora com carne. A gente sempre tem diversos caldos e cremes aqui. Aqui hoje, no caso, a gente só tem o caldo verde, porque como esquentou, o pessoal já não fica tanto o foco dos caldos, mas sempre tem os cremes, os caldos, as saladas. Também temos sanduíche natural lá na frente, de ricota, peito de peru e atum. Tu não precisa encomendar, sempre tem pronto salada, os sanduíches naturais e esses aqui. E às vezes a gente sempre lança outras coisas novas, né? A gente sempre vai inovando, ó. Porque daí esquenta, a gente tira os caldos, tira os cremes e coloca, tipo, o ovinho de aperitivo, molhinho e vamos incrementando, né? À medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai fazendo coisas novas. É isso aí, olha. Tá portanto, mais uma dica do Viva La Fruta. E semana que vem tem mais dica pra vocês. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.